Então é hora de a gente voltar com o nosso review de Injustiça Ano Zero, com as edições 4 e 5, onde os planos do Corinha começam a dar problema pros heróis. Sejam bem-vindos a Caverna do Morcego, meu nome é Fábio, então vamos continuar com os reviews aqui, meus amigos, desse quadrinho que é muito interessante, que é Injustiça. Os quadrinhos normais de Injustiça já são bem interessantes, tal qual o jogo, mas esse Ano Zero tá me pegando aqui porque tem vários detalhes que a gente pode observar que estão conjugando com a série principal. Ao mesmo tempo dando mais peso pra algumas coisas que eu acho importante envolvendo o primeiro Injustiça. Injustiça Ano Zero, capítulo 4 e 5, são escritos pelo Tom Taylor com os desenhos de Sean Tormey e Roger Antônio. Antes da gente abordar aqui o resumo com o spoiler desses dois capítulos, gostaria de pedir sua ajuda curtindo esse vídeo pra ajudar ele a subir nesse YouTube de meu Deus e eu continuar falando de Justiça aqui no canal. Além disso, se você é novo ou nova, aproveita e se inscreva no canal porque todo dia tem vídeo sobre o Batman. Notícia, review, tem tudo sobre o Amorcego por aqui. Aqui você tá sempre muito bem informado. Então se inscreva e vamos lá pro resumo. O capítulo 4 então vai começar com o André contando pro Coringa Praia Lequina sobre o passado dele na Segunda Guerra Mundial, quando ele fazia parte dos Boy Commandos, ou Comando Juvenil, quando eles enfrentavam os nazistas na Segunda Guerra. Isso porque um dos generais do exército alemão estava possuindo o amuleto do Lodge do Caos, conforme a gente viu na edição anterior, e estava conseguindo derrotar o exército americano. Tudo acaba mudando quando a Sociedade da Justiça chega na zona de guerra e começa a ajudar o exército. Só que o general e o amuleto miram em uma pessoa muito importante da sociedade, que é o Johnny Thunder. Com a influência do amuleto, o Johnny Thunder começa a causar muitos problemas dentro da cidade do combate de guerra, com várias pessoas perdendo a vida, incluindo o Johnny. Mas Batalhasca acaba se encerrando por causa da intervenção da Sociedade da Justiça, que consegue tirar o amuleto do general nazista. Eis então que o Espectro resolve acabar com toda a guerra pegando o amuleto e indo até Adolf Hitler, onde você sabe o que acontece com essa figura histórica. A sociedade então resolve pegar o amuleto e enterrar nas profundezas do oceano, para que ninguém conseguisse pegar tal amuleto. Mas o Coringa Coringa tem um plano para conseguir esse amuleto, que envolve o Manta Negra. Já o capítulo 5 começa com Clark, o Superman, conversando com a Wise, e os dois discutindo sobre a questão de legado, e basicamente sobre a constituição de família. E como os dois poderiam ter uma família, ter um filho. Enquanto o Coringa Arlequina e o Manta Negra, junto com o André, vão em direção ao amuleto do Lorde do Carro. Superman e Lois resolve consultar um médico, que é o Dr. Meia Noite, para saber se eles podem ter filho e como fazer isso de forma segura, ao mesmo tempo que o Manta Negra consegue achar o amuleto. No momento que é aberto a caixa do amuleto, o Lanterna Verde Alan Scott acaba sendo avisado pelo seu anel, e se dirige então ao oceano. Eis então que o Coringa pega o amuleto e começa a usar ele, usando de sua influência para matar o André, visto que ele tentou enganar o Coringa para pegar o amuleto para si. E o rapaz acaba morrendo de uma maneira tenebrosa. É bem nesse momento que o Alan Scott chega e vê o submarino do Manta Negra. A presença essa que é muito benquista pelo vilão Coringa, visto que ele pode usar então o Lanterna Verde a seu favor, e poder usá-lo contra talvez a Sociedade da Justiça ou mesmo a Liga da Justiça. Mas eu vou continuar sempre lembrando que a primeira postagem tem o manto de quadrinhos com desconto, dá uma olhadinha que pode ter algo que te agrade, e se for fazer suas compras na Amazon, o compo link do canal que é o pixelcomdoises.me barra caperna do morcego. Fico muito agradecido. Dois bons capítulos aqui com enfoques diferentes na verdade. O capítulo 4 que tem esse enfoque na Sociedade da Justiça combatendo na Segunda Guerra Mundial, e toda a intervenção na sociedade para finalizar a guerra foi muito interessante. Primeiro que tem um ponto ali que tem que ser destacado é o fato do Coringa reclamar sobre nazistas, que ele odeia nazistas, que é algo coerente com a figura do Coringa em outros momentos do universo DC. Que muitas pessoas lembraram no Twitter que foi quando nós tivemos o crossover do Batman com o Capitão América, onde o Coringa se aliou mais ou menos ali com o Caveira Vermelha. E tem um momento ali no quadrinho do John Byrne, escrito e desenhado, onde o Coringa fala que ele odeia nazistas. Aqui no ano zero também nós temos o Coringa falando isso, que ele odeia nazistas, que ele é americano. Olha aí o Coringa patriota. Não sei se faz sentido isso, mas pelo menos dentro das regras ali da DC Comics foi bem estabelecido que ninguém adora nazista, né? Incluindo o próprio Coringa. Ao mesmo tempo que é legal ver ali o Tom Taylor colocar os Boy Commandos, ou o Comando Juvenil, que é uma coisa que foi criada lá pelo Joey Simon e Jack Kirby, nas antiguidades mesmo, você vê que o cara tomou um cuidado ali para trazer essa história e ambientar muito bem os quadrinhos da Segunda Guerra Mundial, né? Quadrinhos de super-heróis que envolveram a Segunda Guerra Mundial da DC. Então é um ponto importante. Não é nada também que seja trabalhado extensivamente nesse capítulo. É uma coisa bem rápida. Mas ainda assim vale pela referência. Toda construção que envolve a sociedade da justiça e alguém morrendo da sua equipe por causa do amuleto do Lorde do Caos, e ao mesmo tempo usando o amuleto a seu favor para matar o Hitler, ou para fazer o Hitler se suicidar, traz algo bem penoso para a equipe, de certa maneira. Traz algo que realmente é muito impactante para a equipe em si. Mas faz sentido porque a pessoa que usou um amuleto para o Hitler se matar foi o Spectre. E o Spectre é um ser vingativo. Ele não tem pudores em relação a isso. Então pode ser uma coisa que é penosa para a equipe em si, mas ao mesmo tempo é coerente na pessoa que usa este amuleto. Então muito bem embolado também pelo tonteiro. Muito bem conscientizado por ele aqui envolvendo esses personagens. E a violência está bem inerente na equipe. No momento que a mulher Gavion vai lá e destrói a cabeça do nazista, é um momento violento. Quando nós vemos as coisas acontecendo com o Johnny Tanner também, são momentos violentos ali. É uma coisa que é tensa em relação a essa equipe, que é uma boa equipe da DC Comics. Já no capítulo 5, quando envolve então o Coringa se envolvendo com a Raia Negra, ou Manta Negra, a Raia Negra é a tradução correta na verdade. Eu acho que o enfoque desse momento na verdade é mais no Superman Aloys, porque eu gostei muito mais dessa parte. Porque eles estão falando sobre essa questão de ter um filho. E uma das coisas que levou o Superman a ficar maluco e virar um fascista no Injustiça 1, foi a perda da Aloys e também do seu filho que não havia nascido ainda. O peso da construção que o Tonteiro está fazendo em relação ao filho em si, da Aloys e do Superman, pensar em conceber um filho, ter todo o cuidado para conceber ele e coisas do tipo, você vê que realmente acaba sendo muito mais penoso para o Superman no momento que a gente vê o Coringa fazendo as maldades dele. justificando ainda muito mais o fato do cara ficar lá e puto da vida e matar o Coringa empalando o bicho. Justificar entre aspas na verdade, porque não está certo ainda qualquer que seja o problema que aconteceu. Você dá um peso muito maior para este ato, mas ainda assim é um ato muito errado, independente de qual for a justificativa. Então talvez esse seja o melhor momento desse capítulo aqui, do capítulo 5. Mas o fato que envolve o Coringa e o Arraia Negra indo atrás do amuleto, o Coringa começando a usar o amuleto, acaba causando e criando toda uma tensão do que a gente pode ver mais para frente. Porque o Coringa podendo controlar qualquer coisa, não vai dar certo isso. Eu fico pensando se esse vai ser o artifício que vai colocar a liga contra a sociedade da justiça, o que não me parece muito atrativo, vou ser bem honesto aqui. Porque você fazer pessoas dominadas enfrentarem umas às outras não me é legal. É meio batido talvez isso. Mas eu dou aqui um voto de confiança na criatividade do Tom Taylor. Pode ser que mesmo assim, mesmo se for esse o artifício da luta, da batalha entre as duas equipes, ainda assim pode gerar uma coisa muito interessante da cabeça dele. Então a gente tem que ver o que acontece, mas de qualquer maneira foi um bom capítulo. Os dois capítulos foram muito interessantes. Tanto pela construção da sociedade, os traumas que tem ali, e ao mesmo tempo toda essa construção da família do Superman. Porque você vai vendo que o Tom Taylor não dá ponto sem nó. Porque ele começou nas primeiras edições falando sobre legado, que é uma coisa que é citada aqui no começo da conversa da Lois do Super, pra então trazer à tona essa questão do filho, dos dois, do casal. Então o cara manda muito bem assim, e você vê que é muito bem pensado o trabalho dele aqui, não é algo que vai sendo jogado. Então show de bola os dois capítulos aqui, estou muito interessado em continuar lendo aqui Injustiça Ano Zero, meus amigos. Vale a leitura pra vocês também. Você chegou a ler? Curtiu? Tem as mesmas opiniões que as minhas? Deixa aqui embaixo seu comentário. Eu só quero saber se você gostou dessa trama toda envolvendo a sociedade, e toda a questão do Superman da Lois, ou não. Você acha que está meio estranho tudo isso? E vou deixar aparecendo um bocado aqui, então, a playlist que eu falei sobre os outros capítulos de Injustiça. Dá uma olhadinha. Injustiça Ano Zero tem também o Encadenado Injustiça Ano 1, que eu já falei no canal. Dá uma olhadinha também. Além disso, deixa o morceguinho aqui embaixo, apresentando o que você ficou até o final do vídeo. Meu, muito obrigado. Além disso tudo, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho pra assistir o nosso canal aos vídeos. Esse eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você, que faz suas compras através dos links da Amazon Saraiva e Submarino, que estão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho, e dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.